A Igreja A Igreja A Igreja A Igreja A Igreja Os da Igreja State Os tios cor-de-rosa dos pergões tradicionais Ai, moraria das procissões que estão passando Da super-mossa dança na guitarra a solução Ai, moraria das procissões que estão passando Da super-mossa dança na guitarra a solução Da super-mossa dança na guitarra a solução E aí Da super-mossa dança na guitarra a solução Da super-mossa dança na guitarra Da super-mossa dança na guitarra